Fala galera, vamos dar continuidade a nossa série de vídeos sobre MongoDB. Nessa vídeo aula de hoje, eu irei demonstrar como trabalhar com MongoDB em um container Docker. Bom, o primeiro passo é ter o Docker instalado no seu computador. Eu não irei abordar, mas eu posso deixar o link na descrição desse vídeo de como você pode estar instalando ele no seu Windows, Linux, mas é uma instalação bem simples mesmo. Depois você tem que baixar a imagem. Para listar as imagens do seu computador, basta digitar Docker Images. Eu já tenho aqui, eu vou utilizar o TumTum, mas caso você vá no Docker Hub, existem diversas imagens lá para você trabalhar com o Mongo. Eu gosto do TumTum por ela ser uma imagem mais leve e bem completa. Olha, o TumTum está sendo até a primeira, está sendo até a mais utilizada. Para baixar ela, eu vou até pegar aqui nos details. Só dá um Docker Pool, TumTum Pool. Para quem não está familiarizado com o Docker ainda, é para você baixar uma imagem de um servidor. O Docker, quando você já baixou a imagem, ele grava um cache. Como que nem a gente trabalha com projetos em Node, que tem aquele package.json.lock. Aí ele não vai no servidor buscar essas imagens de novo. E isso já facilita, porque baixa ela bem mais rápido. O próximo passo é criar um container. Para isso a gente tem duas opções. Ou você pode criar esse container com a imagem do TumTum com usuário e senha, ou sem usuário e senha. Como eu irei utilizar ele para as próximas videoaulas, eu prefiro sem senha. Porque não é um servidor de produção, então é uma coisa que vai ser bem simples mesmo. Ele copiar aqui da minha colinha. Eu vou dar um Docker Room "-d", para ele já executar em background. Já vou passar a porta 27017, que é a do meu hosting. E a 27017 do container. 27018, que é a configuração da porta para o container. "-d", "-z", que é para passar aqui a senha. No caso, eu peguei a cola errada. Isso mesmo, eu peguei a cola errada. Esse daqui é especificando a senha. Deixa eu ver... Sem senha, essa daqui. Mas, no caso, se você quiser querer uma com senha, era só executar esse comando. Sem senha, você tem que dar um "-z", alt e no. Aí é aqui o nome da imagem. Vou pedir para ele executar. Ele já criou o container. Para você ver, ele já executou com "-d", então ele já subiu a nossa imagem. E se você der um Docker ps-a, ele coloca aqui todas as imagens que estão inativas, que não estão em execução no seu computador. Como ele já está executando aqui, no caso, é que nem na videoaula anterior. Você dá um mongo, ele já tem que conectar dentro do seu container. No caso aqui, do nosso servidor, no caso, está no container, no nosso client. Dá um "-showdbs", ele listou novamente as duas imagens que estão dentro do nosso container. Eu vou só estopar o container, para mostrar para vocês que o client depois não vai funcionar. Para isso, é docker, stop e o id do container. Às vezes ele demora um pouquinho. Enquanto isso, eu posso abrir um outro terminal. Ah, já estou pôs lá, posso usar aquele mesmo. Achei que ele ia demorar um pouquinho mais. Aí eu vou dar um mongo de novo. Ele vai tentar conectar e ele vai ter que dar um timeout, porque o nosso container não está mais em pé. Olha lá. Connection fail. É bem simples mesmo. Na próxima videoaula, eu iria já utilizar todos os exemplos em cima desse container. Mas você também pode utilizar como se fosse um outro servidor, que nem eu mostrei na outra videoaula. Bom, espero que tenha gostado. Até a próxima videoaula, pessoal. Tchau. Tchau.